Bruna, eu tô morrendo de vergonha. Por que você não briga pra fazer esse tipo de coisa? Ah, para! Você ficou a cara do Jeff Demmer com esse óculos. Tinha que usar. Isso é bom? É! É o que ele fazia, né? É! Combina com a Harley Quinn, ó. Nós dois, com roupa de prisão, com um evento de cosplay. Mas o povo não cabia olhando. É normal, as pessoas gostam de cosplay. Gente, deixa eu atualizar vocês. Hoje a gente tá no Matsuri, que é um evento japonês oriental, que tem aqui em Londrina, uma vez por ano. Não sei se vocês viram no vídeo passado, mas um bicho bizarro apareceu no nosso sótão. E a gente foi pesquisar no Google, tipo, monstro de ataduras e tudo mais. E a gente descobriu que ele é uma raposa, uma kitsune do mal. E quem combate ela são as kitsunes do bem, as raposas. Então, a gente veio pro evento japonês, porque eu preciso achar alguém pra me ajudar, pra me explicar melhor. Pra ajudar a gente sem ver esse bicho. Você veio procurar... Você tá raposa do mal, você tá raposa do bem. É! Você vem pro evento procurar raposa. Sim! Eu acho que... Olha quantos japonês aqui! Que você me obriga... Vem, vamo! Ai, gente, socorro, sério. Nesse momento, eu preferia estar na prisão, tá? Que na prisão, Gabriel? Prisão, tá? Eu já tô preso. Olha quanta coisa legal. Tem muita coisa legal, olha isso. Eu tenho certeza que vai ter alguém que vai ajudar a gente. Tem coisa de pokémon. Eu tô procurando uma anciã, que vai saber me explicar mais sobre as lendas orientais. Ou uma raposa, que vai combater o bicho. O que eu encontrar primeiro. Olha os desenhos! Meu Deus, gente. Me salvem, por favor. Ai, eu quero doce! Não, é caro, é tudo caro. Tá, eu conto por 51, cara, pra pôr. Ah, Gabriel! É que no Japão, dinheiro vale muito. É que no Brasil não vale nada. É verdade. Tá. Aonde que a gente pode encontrar? Talvez no setor de cosplay? Não, já sei. Já sei. A gente tem que procurar uma loja pet. Que talvez venda raposa japonesa aqui. Venda raposa no teste, Bruna. É, é. Sei lá. A gente só precisa procurar. Vem, vamos achar. Gente, a Bruna tá ali, olhando cosplay. E eu acho que ela enlouqueceu de vez essa vez. Sério mesmo. Cara, eu tô vestido de Jeff Demer preso num evento de cosplay pra procurar uma raposa. Eu acho que dessa vez a gente vai ter que internar ela, gente. Se vocês nunca mais verem ela aqui no canal, é porque a gente teve que internar ela. E vocês estão de prova que ela tá ficando louca. Vou procurar ela. Olha quanta coisa legal, né? Gente, ela surtou de vez. Não pode ser. Eu acho que dessa vez... O quê? É maciã. O quê? Maciã. Ah, a Bruna é maciã. Eu não sabia a lenda. Eu vi no Google que é muito forte no Japão. Aí sentiu a arte da Bruna. Bruna, você vai do nada chegar na senhora e você vai perguntar pra ela... Sobre as Arquitsune, as raposas. Sobre as raposas. É, se ela pode me ajudar, porque tem um novo Arquitsune na minha casa. Tá, faz assim então. Vai lá e eu fico de longe aqui, tá? Você vem junto, vem. Não, 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 por favor, não. Não, Bruna, é sério, é sério. Gabriel. Ah. Gabriel, né? O quê? Ali na loja de Fast Play. O quê? Uma raposa. Uma raposa? Uma menina de raposa. Ela enlouqueceu. Vai, vai, vai lá. Gente, que vergonha. Oi, tudo bem? Eu tô vendo que você tá com cosplay de raposa, né? Você é uma raposa? Porque assim, eu tô procurando uma Kitsune. Você é uma raposa com amor ou você é uma Kitsune? Porque apareceu um bicho estranho na minha casa e eu olhei no Google e aí eu vi que ele é tipo uma Kitsune do mal, uma no Kitsune. E aí o Google também falava que eu preciso de uma Kitsune do bem, uma raposa. Aí eu vim aqui no evento procurar, sabe? Aí eu queria saber se você é tipo só uma raposa raposa ou se você é uma Kitsune. E se você pode me ajudar. Assustou a criança. Ah, que vergonha. Pelo menos eu tô tentando resolver o nosso problema. Mas diferente de você que tá levando na brincadeira, né? Mas, Bruna... Eu não tenho como. Você assustou a criança, cara. Mas é sério o problema. Eu sei, eu sei. Ela devia ser um cosplay comum, né? Porque senão ela não estaria corrida de mim, né? Mas é claro que é um cosplay comum, Bruna. Você acha que o quê? Ela é só uma raposa que do nada a menina ia... O quê? Virar um bicho aqui e sair correndo. Eu não sei. Virou bicho? Eu sei. Mas também não. Eu não sou japonesa. Ela voltou. Ela não ia te falar muito, né? É... Oi. É... O bicho que você tá procurando é assim? Deixa eu ver. Meu Deus, Gabriel. Meu Deus, Gabriel. Esse é o bicho que tá no nosso sótão. Nossa, parece muito mesmo. O quê que... É, menina. É isso. Como que você sabe? Eu te conto depois. Agora que já tá mais tencioso, eu consigo me apresentar direito. Meu nome é Sayuri e vim de uma linhagem muito grande daquilo que somos, Brasil. Afinal, como é que vocês sabem disso? Ele já foi extinguido por os últimos guerreiros. Como é que vocês sabem disso? Eles foram enterrados em baús secretos embaixo do chão e é muito difícil de achar. Baú? Baú? Enterrado em baú? Você chamou baú? É, então. Claro, baú. Deixa eu ver o desenho de novo? O que será que aconteceria se alguém desenterrasse esse baú? É. Normalmente é uma catástrofe e eles com certeza iriam fugir. Meu Deus, é isso mesmo, Gabriel. Então, Sayuri, né? A gente meio que achou um baú do tesouro na nossa casa nova enterrada no sótão e a gente seguiu o mapa, sabe? Porque a gente achou que podia ter ouro, alguma coisa assim. É, sempre tem ouro no baú, né? É, então. Nos filmes, né? Mas aí a gente desenterrou, mas só tinha umas ataduras velhas, ensanguentadas. Como vocês fizeram isso? Bom, eu não sei. Não sei, só pra pesquisar, não vai dar antes. Ah, a gente viu, a gente vê filme e vê que baú tem ouro e ouro é dinheiro. A gente achou que a gente ia ficar, tipo, rico, sabe? É. Mas aí agora apareceu esse bicho no meu sótão. As crianças começaram a ver ele e aí depois a gente viu também, a gente tá muito assustada, a gente não quer voltar pra casa. E aí a gente tá ficando na minha mão. E aí eu lembrei desse evento japonês que tem em Londrina, oriental, né? E aí eu falei, eu posso tentar achar alguém pra me ajudar no evento. E aí achei você, olha só. Eu achei que a Bruna tava ficando louca, mas ela tá botando lá, pô, você tenta errado. É? Não, mesmo. Não mexe no rabo dela. Bom, você pode me ajudar? Tá. Você falou que você é de uma linhagem de kitsunes. Raposas. Raposa. É isso. É, eu sou a última geração, na verdade. Eu ainda sou bem nova. Mas eu, minha missão agora é proteger a casa de vocês. Tô com medo que eu protegerei toda a minha vida a casa de vocês e tentarei exterminar de vez. E esse monstro, esse monstro, esse monstro, esse monstro, esse monstro, esse monstro. Obrigada, obrigada. Bom, essa é a sua aparência de raposa mesmo ou você tá de cosplay hoje pro evento, assim, só pra eu saber? Não, essa daí é realmente, é que aqui normalmente eu fico aqui nesses eventos é melhor, que daí eu fico já de raposinha assim, é melhor, fico mais livre. Ah, entendi. Bom, acho que é hora da gente levar ela pra nossa casa. Onde é que o Void apareceu? Bom, é... na nossa casa, né? É. No quarto do Kaique. O que ela tá fazendo com esse troço? O que é isso aí? Isso daqui é uma katana. Eu dei de manhã a casa da vó. Eu queria que eu exterminar de novo essa vez, assim. Tá bom. Tá bom, menina, você vai ficar longe de mim esse troço, ó. Bom, vamos entrar. Eu vou mostrar pra você aonde foi que ele apareceu quando a gente abandonou nossa casa. Ok. Cuidado. Vamos entrar. Pode ir vocês na frente aí, essas loucuras de vocês. Vamos lá, né? É, menino... Eu vou ficar até longe desse negócio, essa espada. Pode subir, tá? É ali, é ali em cima. A gente já... Ô, Bruna. Você, mais uma vez, que faz loucura. Mas, Gabriel, a gente tem uma opção melhor. Você viu aquele bicho? Eu nunca vi isso na minha vida. Gente, você acha que é o certo pegar uma pessoa aleatória na rua, vestida de raposa, com cosplay? Um evento de cosplay. Mas você viu? Eu expliquei pra ela. Não tinha mais ninguém vestido de raposa. E quando eu perguntei se é uma raposa ou se é uma kitsune, ela falou que é uma kitsune. A gente foi num evento japonês, onde tem essa lenda das raposas e é uma kitsune. Ela é uma descendente de raposa. Descendente de raposa. É? Tá bom, né? Posso estar sendo louca e trazendo uma... Claro. Eu sou aleatória pra minha casa, que está mal assombrada? Claro que ela pode. Posso? Mas você tem uma ideia melhor? Não. Não tenho. Então vamos lá. Ela destrói a casa, sei lá. Mais uma pessoa estranha em casa aqui, né? Gabriel, pensando melhor, eu me sinto meio louca agora. Cuidado. Eu sinto sua presença. Tá. Tá bom com ela. Dizinho. Ela ficou indo embora. É. Tá aberto. Tá aberto. O quê? Tá aberto. Gabriel, isso aqui não estava fechado? Ele não está aqui. Não? Você tem certeza? Por que o sótão está aberto? Não, é fechado. É, eu tinha fechado ele e trouxe os parafusos. Não tem que conseguir cair, não é? Não. Acho que não. E o que eu faço agora? A gente vai embora, então, né? Vamos embora. Não, eu devo sair daqui. Hã? Eu vou achar ele e exterminar por vezes esse voide. Então, tá, né? O jeito é ficar por aqui. Espero que não extermine a gente. O jeito é ficar por aqui.